Música Olha, madrugada de sexta-feira, esse estabelecimento comercial aqui, o carro-chefe, o nivendo hambúrguer, os melhores hambúrguer de Bacabal. Mais uma vez, foi alvo de bandidos. Na madrugada dessa sexta-feira, o bandido entrou aqui e levou o botijão de gás desse rapaz trabalhador. Ele já disse que não aguenta mais. Só no ano de 2023, foi aproximadamente uns três a quatro roubos aqui, invadiram aqui, levaram outras coisas. Dessa vez, um botijão cheio. Ele trabalha aqui há muito tempo e, muitas vezes, o dinheiro nasce tudo que ele ganha. Mas ele sobrevive daqui. É lamentável. Mais uma vez, você, o carro-chefe, alvo de bandidos. É, cara, a gente trabalha, 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 mas assim fica difícil, né? Assim, ano passado foi... teve muitos furtos aqui, arrombamentos. Esse ano começou ainda, ainda tentei ir atrás, mas eu não cheguei a tempo. O rapaz já tinha saído quando eu cheguei aí, o meliante. Mas a gente sabe quem é, a gente foi atrás. E também fica uma dica aí pra polícia ir, ó. Que esse horário aí, eu passei aqui, passei um, duas horas aqui rodando, não vi uma viatura pra me ajudar pra ir atrás. E aqui, esse local aqui, três horas por causa dessa Coca-Cola aí, fica abandonado. Eles ficam rodando aqui, eles fazem o que querem. Não só o meu comércio aqui, que já foi tentar roubar, assaltar, vários outros aqui. Lamentável, né? Com certeza. E você tá num prejuízo aí. Agora, até pra comprar outro botijão pra trabalhar, tá difícil, né? É, porque o pessoal que vende gás aqui, nem eles querem vender o botijão vazio. Da outra vez, o Comigato levou um e dessa vez foi embora o outro agora. Lamentável, né? Com certeza. Mais um trabalhador, que teve o comércio alvo de bandidos. Eu quero fazer um pedido a você aqui. Você que puder doar um botijão a esse rapaz aqui, ele trabalha aqui, mas o gasto é grande e tudo. E pegou ele de surpresa aqui, sem botijão. Você que puder ajudar, vamos ajudar também a doar um botijão de gás. A gente fica triste com isso aqui, por conta que os bandidos não estão respeitando ninguém, não estão respeitando nem as igrejas. Várias igrejas, durante a semana, foram alvo de bandidos. Então, você que souber quem foi esse bandido que roubou o botijão de gás aqui do carro-chefe, entre em contato com a polícia militar ou com a nossa equipe de reportagem. Repórter Rai Lima, na TV Mearen.